Imagina que você é o encarregado de levar cultura para crianças em uma escola infantil, certo? Aí você acha uma boa ideia, você acharia uma boa ideia levar um espetáculo cuja música é o cavalo no cio retirado do funk proibidão e colocando homens vestidos de bailarina para rebolar enquanto essa música toca. Você acha que isso pode ser minimamente aceitável em alguma ocasião, em algum contexto? Parece que não, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu no Rio de Janeiro e eu vou te mostrar aqui. Quando a gente fala que essa cultura woke, que essa agenda esquerdista está chegando no Brasil, a galera fala, vocês são alarmistas, não é ser alarmista, isso está acontecendo. Isso acontece na Inglaterra, acontece nos Estados Unidos, acontece na Suécia, acontece no Canadá e nós estamos importando isso para cá em uma velocidade recorde. É impressionante como a gente aceita o inaceitável. Então eu vou te mostrar aqui o cavalo taradão e você me diz o que você acha disso. Antes eu vou trazer aqui algumas notícias, algumas coisas para mostrar a realidade do nosso país para você. Vamos começar? Aliás, já deixa o like aqui. E esse final de semana, esse sábado, tem Tour de Bétega. Eu e o Renan estaríamos em Curitiba, então você que é do Paraná, meu irmão, eu não sei de que cidade você é. Você precisa estar lá. Link aqui no comentário fixado para você ir. Eu vou começar mostrando aqui algo que a gente deveria importar de lá. A gente importa um monte de porcaria. Eu coloquei esse vídeo no meu Twitter, no meu Instagram, a galera gostou e eu vou trazer aqui para você também. Imagina se no Brasil nós tivéssemos isso daqui. Está rolando uma manifestação, os caras estão fechando uma via. Olha como a polícia chega. Dá uma olhada. Chega lá a viatura. O vídeo está em 1,25 para não dar problema aqui com o YouTube. O que ele faz? Ele passa por cima da manifestação, amigão. Não tem choro, não tem vela. É isso aí, meu irmão. O seu direito de se manifestar não sobrepõe o direito de ir e vir das pessoas. Você pode ter uma pessoa passando mal, pode ter uma ambulância querendo parar. Você não pode travar essa pessoa na rua. Meu irmão, o cara chega lá e é isso aí. E não tem chororô. Vai para o chão agora. Vai para o chão agora e sai todo mundo. E é isso que deveria ocorrer aqui no Brasil. É isso que... Aqui, infelizmente, por conta do regime militar, durante o período da ditadura, que você não podia se manifestar, girou um trauma tão grande no brasileiro que o brasileiro acha que manifestação é quase como uma intervenção divina. Ninguém pode fazer nada. Manifestação tem hora, tem dia, tem local. Tem que ter ordem. Inclusive, tem que ter um responsável. Você não pode simplesmente ir travar uma rua a seu bel prazer. Tá bom? Mas vamos falar de um assunto aqui que te atinge agora. Um assunto que é imediato na tua vida. Preços de gasolina e etanol devem subir com retomada de impostos federais. Eu não preciso vir aqui te explicar de novo como funciona ali a política de formação de preços. Você sabe muito bem, né? Eu já vou deixar no izinho aqui pra você que não assistiu, que o preço do combustível é formado pelo preço de produção. Então, desde você tirar o petróleo do chão, você refinar, você transportar ele, você distribuir, até chegar no teu carro. Você tem esse preço aqui. E você tem a outra parcela, que é metade do preço, que é o imposto. Você não consegue baixar impostos se você não cortar gastos antes, tá? Ah, mas o Bolsonaro cortou. O Bolsonaro cortou, meu irmão. Só que é o seguinte, é uma questão provisória, foi uma questão provisória pra ele se eleger. Sem cortar gastos, não dura. Não tem como durar. E aí você vai olhar e falar o seguinte, bom, então o que o governo está fazendo pra diminuir os impostos? O que o governo está fazendo pra diminuir o tamanho, o custo da máquina pública? Dá uma olhada aqui, ó. Lula anuncia novo ministério em meio a negociações com o Centrão. Então o que o governo está fazendo? O governo está indo na direção contrária, amigão. O governo não está reduzindo nada, o governo está ampliando. E por que eles estão fazendo isso? Você vai olhar e falar assim, bom, o governo não está fazendo nada. Então vamos ver o que a oposição está fazendo. Vamos ver o que a oposição está fazendo? Dá uma olhada aqui, ó. Republicanos fica com duas vice-presidências da Caixa. Então, meu irmão, quando a gente fala mal dos Republicanos aqui, muita gente fala, ah, você vem, você fica batendo nos evangélicos. Não, eu não estou batendo nos evangélicos, amigo. O fato é o seguinte, do PT você espera alguma coisa? Não. Então você espera da oposição. Aí você tem lá o pessoal dos Republicanos que em sua maioria, né? Não, estive com o Bolsonaro, então estou com o Bolsonaro agora. Eu sou conservador, eu sou patriota, eu sou de direita. O que esses caras estão fazendo? Eles estão ali enxugando o cargo? Eles estão ali lutando pela austeridade? Não. Os caras estão lutando para ganhar poder e influência dentro do governo Lula. Está aí, ó. Enquanto a gente não entender a relação disso, Republicanos, tá? Ou oposição de uma forma geral. Com isso, Lula anunciando um novo ministério. Com isso, preço da gasolina só sobe? A gente vai baixar o preço da gasolina? Não, como? Me explica. O que que merece um povo, uma nação que continua votando nos caras sem entender o que é governo, sem entender o que é oposição? Como que a gente vai conseguir? Aí você fala, já sei. Vamos formar uma elite, uma elite pensante, uma elite intelectual do nosso país para educar as gerações futuras para que a gente mude essa realidade. Vamos ver como é que está a nossa elite aqui intelectual? Dá uma olhada aqui, ó. Está rolando greve lá na Unicamp. Sabe qual é a pauta da greve? Sabe qual é a pauta da greve? Olha aqui, ó. Eles são contra a instalação de ponto eletrônico. Meu irmão, assim, a notícia é autoexplicativa. O pessoal da Unicamp está fazendo greve, servidores da Unicamp estão fazendo greve contra o ponto eletrônico. Olha aqui, ó. O STU alegou que a implantação do ponto eletrônico fere a autonomia universitária e o trabalho qualitativo. Nós vamos chegar onde assim? Nós vamos chegar onde assim? E para falar em greve, para completar o assunto, antes da gente falar do cavalo tardão, dá uma olhada aqui, ó. Prefeituras suspendem serviços em greve contra a queda nos repasses do fundo de participação dos municípios. Enquanto o Lula, assim, parece uma esquete de humor, né? De humor de mau gosto. Enquanto o Lula aumenta a gasolina para aumentar ministério, para dar cargo, inclusive, para quem era para ser de oposição, ele está cortando repasses dos municípios. Isso aqui remete a um problema muito grande do Brasil, que é o tal do Pacto Federativo. Vamos lá. Peguei esse papel meio amassado mesmo aqui para te desenhar uma coisa. Como que as grandes repúblicas se organizam em termos de grana? Basicamente assim, vocês gostam de um desenho, né? Olha que desenho bem simples de entender. Você tem aqui as cidades, você mora na cidade, a vida acontece na cidade. O recurso é gerado na cidade. E o recurso fica na sua grande maioria na cidade. Uma parte sobe para o Estado e uma minoria desse recurso, uma menor parte, uma menor parcela, vai para a União. Olha só, é assim que se organiza. Parece muito lógico, né? Como que a gente faz? A gente faz simplesmente ao contrário. A gente pega todo o recurso que é da cidade, deixa só um pouquinho lá, sobe para o Estado e joga todo o montante lá na União. Então, tem como isso dar certo? Tem como você pegar um país gigantesco com o Brasil, pegar todo esse dinheiro, esse recurso, e jogar lá em Brasília, e concentrar lá em Brasília? Tem assim como minimamente essa ideia ser boa? Não tem, né? O que você acha que acontece? No final do dia, nós todos ficamos escravos de emenda de deputado e boa vontade de ministério. Ah, o ministério tal vai mandar um recurso para cá para fazer uma ação aqui. Você acha que tem como isso dar certo? Você acha que tem? E via de regra, as emendas de deputado e as ações do governo federal elas são trocadas como influência política. Elas viram moeda de troca para influência política para a reeleição. O deputado fala, ó meu, vou te mandar uma emenda aqui, o que você vai fazer para me reeleger? Como é que você vai me ajudar a me reeleger? Aí o cara pega o nosso dinheiro, que nós trabalhamos, o jogamos lá em cima, aí ele traz de volta o teu próprio dinheiro e ele fala, ó como eu estou trabalhando pela região. E a gente continua votando nesses caras. Nós vamos dar como, amigo? Vamos dar como? Então vamos finalmente falar de como a gente está tratando as novas gerações, como a gente está tratando ali o futuro do Brasil, que são as crianças, certo? Vamos ver aqui, ó. O que aconteceu? A Prefeitura do Rio de Janeiro resolveu gastar mais de 30 milhões de reais em ações culturais e uma delas, né? Ele simplesmente contratou uma equipe que fez, que ganhou 50 mil reais para fazer isso daqui. E a menina até respondeu, a responsável aqui, a mulher responsável por essa por essa obra de arte, respondeu e nós vamos ver o vídeo e nós vamos ver a resposta dela. Então vamos começar com o vídeo. Vamos lá. Ó, aqui, apesar de já estar um pouco estranho, ela toma, ela toma, mas tudo bem, é o cavalo que está doidão, é o cavalo que está galopando para lá e para cá. Até aí tudo bem. Olha o que acontece agora. Me aparecem saltitantes três homens vestidos de bailarina enquanto a letra é tu vem, tu senta, tu rebola, galopa, galopa. Olha os cavalos no cio, galopa, galopa. Tu vem, senta, galopa, galopa. Olha os cavalos no cio. Faz a posição, vem de quatro para o negão. Faz a posição, vem de quatro para o negão. Como que isso pode ser em alguma instância considerado cultura? Explica para mim. O cavalo está doidão. Olha lá o cavalo doidão. Olha lá o cavalo doidão. E a menina fez, ela respondeu isso daqui. Vamos ver a resposta dela aqui. É o seguinte, eu postei um vídeo de uma apresentação minha, para quem me conhece sabe que eu sou dançarina, trabalho com arte. Com essa minha máscara aqui, para quem não sabe esse espetáculo que está acontecendo, aconteceu um espetáculo de uma hora, isso só foi segundos da apresentação, na verdade foi o final da apresentação. E daí? E daí que foi o final da apresentação? Se você fica uma hora na frente de uma pessoa sem fazer nada, não tem problema. Se no minuto final você dá um tapa na cara dela, o problema é o tapa. A tua apresentação pode ter uma hora recitando ali camões. Se no final você põe três caras vestidos de bailarina, rebolando, enquanto a letra diz fica de quatro na posição lá para o negão, tem problema. Tem problema. Está errado. Ah, mas vocês são alarmistas. Meu irmão, isso aqui não é para se alarmar? Isso aqui não é para se indignar? Vamos ver o restinho. As crianças viram uma apresentação de dança que é um espetáculo chamado Suave que a gente viaja desde 2014 para o mundo afora apresentando a nossa arte, apresentando a nossa dança. É claro que vocês não vão entender o contexto nenhum, até porque é um simples vídeo que a gente coloca, então milhares de coisas estão acontecendo para quem está julgando que é do diabo, que é isso, que é aquilo. Mano, vão ter erro no coração, né, cara? Porque, tipo assim, as crianças estão muito felizes, não tem nada de mais e a música foi modificada por uma versão light. Para quem conhece essa música e conhece a música do Cavalo no Cio, provavelmente vai escutar a versão polêmica. E essa não é. Fala, o Cavalo ficou danado, danado, galopa de frente, galopa de lado. Vou botar no outro vídeo aqui que eu vou aproveitar essa mídia e aí... Você vê que nem ela sabe o que ela está falando. Em primeiro lugar, o seguinte, a versão light que vocês colocaram tem. Fica de quatro, galopa, senta, o negão tará, tem. Tem. Então, você vai se defender, você nem sabe do que você está se defendendo. E segundo ponto, você vai falar de contexto. Me explica uma coisa. em qual contexto, em qual contexto é minimamente aceitável você expor crianças de três, quatro, cinco, seis anos, sete no máximo, ao três homens rebolando, vestido de bailarinas, enquanto você toca um funk, falando de cavalo no cio, de galopar, de sentar, de ficar de quatro na posição. Me explica em qual contexto isso é aceitável. Numa escola pública, me diga em qual contexto isso é aceitável. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu espero que a Prefeitura do Rio tome providências pesadíssimas contra isso. Porque pra mim, pra não tomar processo, eu vou deixar bem claro. Na minha opinião, isso aqui supostamente é criminoso. Isso é criminoso. Então, assim, você vê que a pessoa está tão embutida nessa bolha, nesse esquerdismo tóxico, que ela grava, põe na internet e se espanta ainda que deu problema. Vocês acharam? Vocês estão julgando e vocês não têm Deus no coração. Puta que parou, é inacreditável. É inacreditável. Ó, link aqui, ó, pra você ir no Tour de Bética. Dá like no vídeo, espalhe isso daqui. Um abraço. Vamos questionar tudo. Tchau.